Acertar o que é que tem na mala, o que tem na mala termina com a letra A, pelo amor de Deus, eu vou já dizer se é monossílaba, bicílaba, tricílaba, meu menino tão estudando isso aqui, eu vou quase dizer aqui, eu vou dizer hoje o que é que tem aqui, eu quero botar outra coisa na mala, mas ninguém acerta, eu quero botar outra coisa, eu quero botar outra coisa aqui dentro, mas o povo não acerta o que tem aqui dentro e o óculos de dona Zé Finha, dona Zé Finha me deu 5 óculos pra eu dar, aí eu tenho que dar um pra cada acertada, cada malada, né, cada acertada de mala, e eu não dei nenhuma ainda, acerta aqui o que é que tem na mala que termina com a letra A, olha a porta, A de amor, é, deixa eu ver aqui ó, é, eu quero que você vá lá no Portal T5 e acompanhe essa reportagem aqui agora pra você ver a esperança da vida, a coincidência e a esperança da vida, bota pra cá aqui ó, três mães, dão a luz, quase que no mesmo dia, no mesmo momento, lá no hospital, no setão, tá, e saindo lá na cidade de Sousa, vai subindo as letrinhas aqui pra eu ler aqui, é só as letrinhas aqui ó, ó, uma mãe deu entrada, pelo que me parece aqui, esse caso aqui que me passaram, uma mãe deu entrada às sete horas da manhã, a outra às nove, depois a outra, as três, vou falar pelo númerozinho, as três grávidas, buchuda de gêmeo, aí olha, acenda, volta o retrato de cima, deixa grandão pro povo ver, ó, não é lindo isso aqui? Eu que fui pai de gêmeos, eu tive o privilégio de pegar dois meninos assim na hora só, eita, os pais desses meninos aí ó, deve tá feliz, né? E essas mãezinhas aí, isso aí é a dádiva da vida, meu povo, não existe coincidência não, essa cena aí ó, essa tríplice gestação gemelar, isso aí não é à toa não, isso é a esperança da vida, isso aqui significa as futuras gerações, esses meninos aqui, esses que nascem agora em plena pandemia, eles vão contar as histórias futuramente, que a gente vivencia hoje, esses meninos que estão aqui nos braços, nascendo agora aqui, quando eles fizerem vestibular, daqui a dezoito anos, vinte anos, eles vão contar o que a gente tá vivenciando hoje, eu quero que você acompanhe essa reportagem, lá no portal T5, viu? Lá no portal T5, vai lá! Olha a reportagem também de Jacelina aqui ó, Jacelina